Marcos Braz admite saída do goleiro Diego Alves, Felipe Melo cutuca o Mengão e manda recado pro Vélez, Eric Pulga e Guilhermo Varela não vão ser relacionados pro jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense e tem também o Davi Luiz que falou ao GE e revelou muitas coisas interessantes. Fala nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Nesse botão vermelho aqui embaixo é de graça, irmão. Clica nele aí, se inscreve, você ajuda demais o nosso canal, você ajuda demais o crescimento do nosso canal aqui dentro da plataforma, dentro do YouTube e claro, você fica também muito bem informado sabendo tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação que é pra você não perder absolutamente nada. Amanhã é dia de jogo do Mengão e a gente tem muito conteúdo pra trazer aqui pra vocês. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais porque você vai ajudar demais nos seus grupos de WhatsApp, onde tem o Mengão. E claro, deixa o seu like aí porque é uma forma de você ajudar também demais aqui. Lembrando que a gente tem um canal secundário daqui do canal Tudo Pelo Flamengo, que é o canal Mídias Rubro Negros. Nele você fica ligadinho sempre nas coletivas, na zona mista, em todas as coberturas, chegada de jogador, coletiva de apresentação, enfim. Sempre as lives acontecem lá no nosso canal Mídias Rubro Negro. Então, se inscreve nesse link que tá aqui embaixo na descrição pra você ficar muito bem informado 100% do que acontece no Mengão. Vamos pras informações? Cara, tem muita coisa pra gente poder falar aí neste sabadão, véspera de jogo do Flamengo. E eu começo falando com vocês sobre a questão do Felipe Melo. O Felipe Melo gosta do Flamengo mesmo, ele quer uma polêmica, ele quer realmente, de fato, sempre tá colocando o nome do Flamengo lá em cima, falando do Mengão. O que tá acontecendo, Marquinhos? Eu vou explicar. O Flamengo vai jogar a semifinal aí com o Vélez. E aí tem uma história lá de que o Fluminense é co-irmão lá do Vélez e tal. E aí o Felipe Melo foi numa rádio, né, deu uma entrevista aí pra rádio... Pra rádio Desportes e falou, mandou um recado pro Vélez e disse como é que o Vélez poderia ganhar do Flamengo, o que é que precisa fazer pro Vélez ganhar do Flamengo e eliminar o Flamengo na Libertadores. Ele falou o seguinte, abre aspas, Fluminense e Vélez são irmãos, espero que eles possam vencer e a final da Libertadores. O Flamengo é o melhor time da América do Sul, pelo menos isso ele reconheceu. Eles gostam muito de jogar futebol. Sem a bola, eles se sentem incomodados. Eles têm que correr o dobro. Disse aí então o Felipe Melo... Cara, o Felipe Melo só tá esquecendo de uma coisa. O Flamengo tá aprendendo a jogar sem a bola, Felipe. O Flamengo tá aprendendo a consertar as deficiências que tem. Então, irmão, na boa, fica na torcida aí. Continua aí, o seu papel é esse, já que não joga, né, não joga Libertadores. Vocês não estão jogando. Tem que ficar na torcida aí pro Flamengo sentir incomodado, como você falou. Então, pelo amor de Deus, Felipe, pelo amor de Deus, vai buscar o que fazer, meu amigo. Bom, jogo de amanhã, 55.287 ingressos já foram vendidos pra essa partida. Restam apenas 1.600 ingressos aí pra venda. O resto é gratuidade e tal, pra completar lá os 60 mil torcedores. Mais um show da nação rubro-negra. Mais um show dessa torcida que não abandona o time do Flamengo nunca. Eu tenho certeza que amanhã o Maracanã vai tá lindo, lotado. E a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Ó, e pra essa partida de amanhã, tanto o Pulgar quanto o Varela, eles ainda não vão ser relacionados pelo técnico Dorival Júnior. A informação aí é do Vene Casagrande e ele diz ainda que a ideia da comissão do Flamengo é dar mais treinos com bola para ambos os jogadores. Então aí, os dois jogadores recém-contratados pelo Flamengo ainda não vão fazer a sua estreia, ainda não vão ter a oportunidade. Quem vai entrar aí nesse time, que vai jogar amanhã, o time B do Flamengo, é o Thiago Maia. Martelo batido já, Thiago Maia vai entrar no lugar do Vidal, que vai ser poupado pra essa partida de amanhã. Sendo assim, o time titular de amanhã é o mesmo que vem jogando sempre nos jogos do Campeonato Brasileiro. Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas na esquerda. Aí sim entra o Thiago Maia no lugar do Vidal, mais o Diego, um pouco mais avançado, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Lázaro. Esse é o provável time do Flamengo pra enfrentar o Atlético Paranaense, que é um jogo importantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro. A gente trouxe no vídeo aqui de manhã a importância do Dorival ultrapassar os números do Jorge Jesus no seu início. O Flamengo conseguir conquistar e parar lá na segunda colocação e ficar torcendo aí pros resultados adversos dos concorrentes. Eu só não vou torcer pro Palmeiras ganhar do Corinthians. Isso aí eu prefiro ficar na terceira colocação e o Corinthians ganhar do Palmeiras e a gente poder tirar mais três pontos de diferença aí pro Palmeiras. Bom, vamos falar aí sobre o Davi Luiz agora com vocês, porque o Davi Luiz ele deu uma segurada, ele deu uma entrevista aí pro GE. Foi muito maneiro, falou de várias coisas. Eu vou trazer algumas coisas aqui pra vocês, pra vocês ficarem cientes. Mas ele deu uma freada, deu uma segurada na euforia que a torcida e até os jogadores estão com essa nova fase do Flamengo com o técnico Dorival Júnior. E falou muita, falou sobre a questão do Léo Pereira, falou muitas coisas. Exaltou aí, exaltou demais aí a parceria com o Léo Pereira, exaltou o Flamengo. Muito legal. Ele deu essa entrevista aí pro Fred Gomes, pro Ivan Raup aí do GE. É, e ele falou sobre o Flamengo, ele falou o seguinte, acho que o Flamengo te dá a oportunidade de, em todas as semanas, ter sentimentos que você não vai sentir em todos os clubes, em todos os lugares e em todos os jogos do mundo. O Flamengo é tudo muito, é tudo a flor da pele. Você sente a todo dia, o treino do Flamengo é especial, o jogo do Flamengo é especial, você colocar a camisa do Flamengo é especial. O Flamengo é viver o melhor que o futebol tem. Então assim, exaltou demais aí o Flamengo, ele que tá em alta no Flamengo, ele que tá numa boa temporada aí no Flamengo. E falou também sobre a responsabilidade, ele falou sobre o time do ano passado e comparando a que tá esse ano. Ele falou que o time do ano passado já chegou mais longe do que esse time. Então a gente tem que ter pé no chão. Então, o time do ano passado foi vice da Libertadores, vice do Brasileiro e perdeu na semifinal da Copa do Brasil. O time do ano passado já fez mais do que esse time atual. A gente tem que ter noção que o futebol depende do resultado. E eu sempre falei que não importa como começa, mas sim importa como termina. É isso, eu concordo com o Felipe Luiz e ele até complementou falando que a gente não tinha que se entregar quando, como falavam, estava tudo errado. Entre aspas, ele colocou assim, assim como não podemos nos empolgar agora, quando falam que temos o melhor time do Brasil. E que agora temos dois times, que isso e aquilo, porque há 60 dias atrás a gente não tinha time nenhum. Há 60 dias ninguém prestava. Todo mundo era velho, os inexperientes não prestavam. Acho que o nosso time está tranquilo, não deve entrar em empolgação e sim continuar trabalhando pra conseguirmos nossos objetivos. Bem sincero, bem direto aí, o Davi Luiz falando aí. E é a realidade, né? É a realidade. O time do Flamengo aí, há um pouco tempo atrás, dois meses atrás, quando o Dorival chegou, era tido como o pior time aí do Brasil. Ele falou também sobre a questão do Léo Pereira, que mesmo antes de jogar com o Léo Pereira, ele já conversou com o Léo Pereira, deu o conselho e falou, olha, você tem que ter brilho nos olhos, só você pode mudar isso, eu sei que você já passou aqui e tal, não sei o que, mas você tem qualidade, deu motivação pro jogador, que é parceiro hoje dele de zaga. E os dois hoje estão voando. Muito bom a gente ver o time do Flamengo assim e o Davi Luiz exercendo o papel aí de liderança. Muito legal. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Diego Alves. Falando de liderança, a gente lembra do Diego Alves, que foi por muito tempo um dos líderes, que é ainda, né? Tá no Flamengo ainda, é um dos líderes desse elenco do Flamengo. O Marcos Braz foi ontem lá no canal do Vene Casagrande e admitiu que o Diego Alves pode sair e que vai sair. Ele falou que tudo na vida são ciclos. O goleiro, lembrando que o goleiro perdeu espaço no elenco rubro-nego ao longo do tempo, além de enfrentar diversos problemas físicos na temporada. E aí o Marcos Braz falou o seguinte, abre aspas, acho que a gente muito provavelmente não vai renovar com o Diego Alves. Ele ainda tem seis meses de contrato. Existe um titular na posição que contratamos e está muito bem, que é o Santos. Temos confiança no Hugo, que já tem vários jogos importantes pelo clube e tem o Diego Alves. Eu acho que tudo na vida são ciclos. Uns demoram mais que os outros, mas eu acho que é importante estar consciente disso. Tudo tem começo, meio e fim, afirmou aí então o Marcos Braz. Você concorda com ele que já deu o ciclo do Diego Alves, já passou, já deu o que tinha que dar? Comenta aqui embaixo, lembrando que o seu comentário é muito importante. Olha só, deixa eu passar um recado final aqui para vocês. A gente vai fazer amanhã uma live de pré-jogo no canal Mídias Rubro Negra. Nesse canal que eu falei, o secundário aqui da gente, link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Clica aí, se inscreve, porque a gente vai fazer um pré-jogo nesse canal. E o pós-jogo a gente faz aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Então se inscreve aqui também no canal Tudo Pelo Flamengo. Aciona o sino da notificação, que é para você não perder absolutamente nada. Compartilha esse vídeo também o máximo que vocês puderem para ajudar. Deixa o like de vocês, muito obrigado pela audiência. É isso, um excelente final de sábado para cada um de vocês. Tamo junto! Saudações, Rubro Negos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho